Mascarenhas praticamente fora da temporada de 2019 do Fluminense, Marcos Paulo convocado para a seleção de base de Portugal e assim como Allan e Kai Henrique vai ficar em suspenso aí se o Mário Bittencourt pede ou não a dispensa desses jogadores e o Elton Ney de volta aos treinamentos e deve jogar contra o Santos. Esse daqui é o Giro de Notícias de hoje. Seja bem-vindo, você é guerreiro, você é guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Rádio Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, jornalista e tricolor e estou aqui para fazer mais esse Giro de Notícias. Não se esquece de deixar o seu like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal, de dar o sininho. Está tudo isso aqui embaixo. Ao seu dispor é só você fazer para dar essa moral aqui para o canal Rádio Tricolor, beleza? E, claro, este vídeo aqui está sendo patrocinado pelo aplicativo OneFootball, o aplicativo é presente em mais de 180 países e que tem aí no Brasil uma repercussão de notícias muito grande. Então, se você quer ter notícia no seu celular, as notícias que eu estou falando aqui hoje, você vai procurar OneFootball, tem gente que recebeu aí na tela do celular. Então, vai lá, aperta no link que está aqui embaixo, na verdade. Você vem aqui na descrição, aperta no link que tem aqui, baixa o aplicativo que aí você dá uma moral aqui para o canal e fique bem informado, beleza? Agora sim, vamos para as notícias. Matheus Mascarenhas está praticamente fora da temporada, na verdade, está fora da temporada 2019 do Fluminense. O lateral esquerdo, mais uma vez, será submetido a uma cirurgia no joelho, o joelho esquerdo dele mesmo, que ele já fez uma cirurgia há pouco tempo atrás. E, como o tempo de recuperação ali vai ser um tempo mais longo, ele só voltaria a jogar, caso tudo corresse bem, no final de novembro, início de dezembro. Obviamente, a temporada já finalizou e Matheus Mascarenhas está fora desta temporada. A cirurgia que ele fez em julho foi feita no joelho esquerdo. E aí, depois, ele já começou a recuperação, chegou a treinar com bola, chegou a ir para jogo, né? Ficou no banco de alguns jogos. Porém, ele está com uma luxação e uma lesão no menisco. E, com isso, como é um efeito da própria cirurgia, terá que ser feita uma nova cirurgia no joelho. Vale lembrar, Mascarenhas fez um bom ano de 2018, foi titular durante boa parte da campanha do Atlético-Goianiense na Série B do ano passado. Só que, quando o Atlético-Goianiense chegou ao ponto que ele não iria mais subir no campeonato, ele decidiu cortar total o investimento dele, dispensou vários jogadores que estavam lá emprestados com eles pagando salário, cortou porque, como o objetivo já não seria atingido, não tinha chance de cair, ele quis juntar dinheiro para esse ano. E aí, Mascarenhas encerrou a passagem dele no final de outubro. Voltou para o Fluminense, deu a sorte de Marlon não poder jogar estreia quando volta redonda, virou titular e parecia que seria uma temporada mágica para ele, uma temporada de ascensão. Mas aí, só para você ter ideia, a sequência de lesões que ele teve, olha a quantidade de lesões que ele teve só nesse ano de 2019, não é na carreira, não. Lesão muscular, tendinite patelar, cachumba, e essa agora já será a segunda cirurgia no joelho. É um ano, definitivamente, para um jogador tão jovem, é um ano perdido. Vale lembrar também, Mascarenhas, quando começou o ano, tinha contrato até novembro, só agora de 2019. Durante esse ano, foi prolongado o contrato dele até o final de 2021, então ele ainda tem, pelo menos aí, mais dois anos para poder mostrar o futebol dele no Fluminense, efetivamente, já como um atleta formal. Outra notícia é que, segundo o jornalista Vitor Lessa, da Rádio Globo, o presidente Mário Bittencourt está estudando se pede ou não a dispensa dos jogadores Kai Henrique e Allan, que foram convocados para a Seleção Olímpica do Brasil. Se você não está entendendo, quer saber mais sobre essa convocação e etc., aqui no card está aparecendo um videozinho maroto para você ir lá e ficar bem antenado nessas convocações. Segundo o Vitor Lessa, essa decisão sairia hoje, nesta terça-feira, porém, ainda não saiu até o momento em que eu estou gravando esse vídeo. Você provavelmente está se perguntando, assim como vários eu vi já nos comentários dessas publicações sobre esse assunto, está se perguntando aí, no que ele está pensando? Não tem o que pensar, não libera e pronto. Não é tão simples assim. Na verdade, nada no futebol é tão simples assim. Para começar, o direito da desconvocação o Fluminense tem. E isso tem, como não é para a Seleção Principal, é data FIFA, mas não é para a Seleção Principal, o Fluminense não tem a obrigação de liberar o jogador. Então, direito, se o Fluminense quiser ir para a última instância da parada lá no SCJD, ele consegue a liberação, assim como o Flamengo já conseguiu a liberação, o Vasco também já conseguiram a liberação, em outro momento, dos jogadores Reinier e Thales. Vale destacar, esses dois jogadores também foram convocados agora, junto com o Kai Henrique e com o Alan, só que para a Copa do Mundo, Sub-17, e até esse momento só foi divulgado que o Flamengo quer pedir a liberação. Mas não foi anunciado que o Flamengo ou o Vasco já tem Thales e Reinier liberados, não. Eles não estão liberados ainda até o momento dessa gravação, que é no dia 24 de setembro, às 8h44 da noite. Ou seja, não dá, Flamengo e Vasco também não pediram dispensa ainda dessa convocação dos dois jogadores que vão para a Copa do Mundo, Sub-17, não. Mas voltando a falar de Fluminense, que é o ponto central aqui, eu vou trazer dois motivos, eu falei que não era tão simples assim, então eu vou trazer dois motivos do porquê, provavelmente, Mário Bittencourt ainda não pediu essa liberação. O que pode estar travando ele? Afinal de contas, são dois jogadores titulares, e que são dois dos melhores do Fluminense nessa temporada de 2019. Motivo número 1. Vale lembrar que a gente está falando de dois jogadores jovens que têm ali entre 21 e 22 anos e que, apesar de serem bem maduros e saberem a importância que eles têm nesse momento para o Fluminense, enfim, de reconhecerem, de sempre terem jogado a Vera com a camisa do Fluminense, enfim, terem vestido a camisa mesmo, são jogadores jovens que têm o sonho sempre de jogar pela seleção brasileira. E o que Tite vem fazendo é utilizar essa seleção sub-23 como um estágio para a seleção principal. A gente vai lembrar de jogadores como, por exemplo, Bruno Guimarães, que todo mundo tinha certeza que estaria convocado para a seleção principal agora e foi convocado, juntamente com o Alan Caenrique, para a seleção sub-23. Então, nesse caso, os jogadores, com certeza, apesar de terem toda essa consciência em relação ao momento do Fluminense, os jogadores, com certeza, querem ir para a seleção, ficaram felizes com a convocação e sofrerem uma abarração nesse momento do clube não seria algo que os deixaria muito felizes. E eu sei, você está argumentando aí de quem paga o salário deles é o Fluminense e eu concordo. Vou relembrar aqui, são motivos que eu estou apresentando, não quer dizer que eu concorde com eles, não. Segundo motivo, e aí esse, é o que eu acho mais complexo e aí a gente não tem como opinar estando de longe, é que vamos lembrar que tanto Caenrique quanto o Alan não pertencem ao Fluminense. Ou seja, o Fluminense não ganha nada com uma possível valorização do jogador, indo para a seleção e etc. Só que, como eles não pertencem ao Fluminense, eles só têm contrato de empréstimo Alan com o Liverpool e Caenrique com o Atlético de Madrid até dezembro de 2019. Recentemente, numa entrevista coletiva, Celso Barros confirmou que o Fluminense está negociando com os representantes tanto de Caenrique, que o representante dele é o Deco, quanto com o Alan, que o representante dele está no Brasil para ter essa conversa. E o Fluminense está negociando para tentar uma renovação para 2020. O Fluminense realmente almeja continuar com esses dois jogadores, que, sem dúvida nenhuma, seria um ganho absurdo para a temporada que vem o Fluminense poder contar com esses dois jogadores. E aí, só que, para a gestão da carreira dos jogadores, você barrar uma convocação para a seleção, mesmo que seja para a seleção olímpica. Mas vamos lembrar aqui, tem jogadores de que late muito alto nessa seleção olímpica, como, por exemplo, o próprio Pedro, que saiu do Fluminense agora, Douglas Luiz, que saiu do Vasco para o Manchester City, enfim, tem jogadores de Wendel, que está no Sporting, são jogadores de cacife alto na Europa. E ter Alan e Caenrique ali naquele momento seria uma valorização para esses jogadores. Será que isso não seria um abalo para essa relação de renovação com os representantes, tanto de Caio quanto de Alan? É difícil a gente opinar estando de fora, mas, com certeza, isso está pesando também. O Mário Bittencourt vai, bate o martelo e fala, ó, não vou liberar merda nenhuma agora, não. E eles vão ficar no Fluminense para esse jogo contra o Cruzeiro e contra o Bahia. E aí chega para o ano que vem e não consegue renovação por causa disso. Não é... Vou repetir a frase que eu falei. Nada é tão simples assim. Nada é preto no branco. Então a gente fica guardando e torcendo para que tudo corra bem para o Fluminense, né? Que eles sejam desconvocados e que renovem para 2020. Já na situação de Marcos Paulo, que foi anunciado hoje de que está convocado para os amistosos contra a Itália, que vão se realizar, realizados ali na mesma data, lembrando que Marcos Paulo, ele joga pela seleção de Portugal, o avô dele era português, enfim, tem toda ali uma complicação de que ele prefere jogar pela seleção de Portugal. E ele foi convocado para amistosos também na mesma data desses de Caio Henrique de Alan, só que eles são jogos na Europa. Lembrando, Marcos Paulo chegou a jogar o torneio de Toulon, depois voltou no meio, e é um jogador que em Portugal é muito valorizado, muito, muito mesmo, é visto como uma promessa, e é por isso que eu sempre falo que é burrice o jeito que botam ele para jogar aqui no Brasil, porque no Fluminense ele joga de ponta ou de meia, e lá ele joga de centroavante e faz gol. Eu sempre falo isso. O fato é que Marcos Paulo hoje é reserva com Oswaldo de Oliveira, mas, mesmo sendo reserva, vem sendo utilizado em alguns jogos. Então, perder Marcos Paulo também para a seleção de Portugal, no momento, para Cruzeiro e Bahia, vai ser uma perda muito grande também. E só para reforçar, no caso de Marcos Paulo, já não vale muito aquela questão de renovação de contrato, que seria uma emperrada na negociação para essa liberação, porém, vale a questão de mostrar ao jogador. Marcos Paulo é um jogador que tem um valor muito alto de multa e, quanto melhor ele for pela seleção de Portugal, mais dinheiro a gente vai valorizando, né? Mais dinheiro entra com uma possível venda no futuro. Última notícia desse Giro de Notícias, uma notícia mais rápida, que o Elton Ney treinou hoje entre os reservas dos titulares. Não treinaram no campo no dia de hoje, nessa terça-feira, mas o Elton Ney participou dos treinamentos no campo, 100%, e estará de volta ao time contra o Santos nessa quinta-feira. Importante dizer que isso não necessariamente garante que ele é titular. Mas o Elton Ney que ficou de fora aí dos dois últimos jogos, pelo menos tem uma opção para o Oswaldo de Oliveira tentar ganhar do Santos no Maracanã. Não se esquece de apertar o like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho e também de comentar a sua opinião sobre essas notícias que eu trouxe aqui hoje. Saudações, tricolores, até a próxima, valeu! Caraca, você por aqui se chegou até o final desse vídeo, então você gosta bastante aqui do canal, né? Então se gosta bastante e aproveita para acompanhar. aqui em cima o vídeo mais recente que eu enviei e aqui embaixo um vídeo que o YouTube separou especialmente para você. Não se esquece que é para apertar aqui para se inscrever e claro, muito obrigado pela moral que vocês têm me dado. e aí e aí